O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos. Se o teu irmão pecar contra ti, vai corrigi-lo. Mas em particular, a sós contigo. Se ele te ouvir, tu ganhaste o teu irmão. Se ele não te ouvir, toma contigo mais uma ou duas pessoas. Para que toda a questão seja decidida sob a palavra de duas ou três testemunhas. Se ele não vos der ouvido, dize-o a igreja. Se nem mesmo a igreja ele ouvir, seja tratado como se fosse um pagão ou um pecador público. Em verdade vos digo, tudo que ligardes na terra, será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra, será desligado no céu. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir. Isto vos será concedido por meu Pai que está nos céus. Pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou ali no meio deles. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs. O versículo 19 do Evangelho de hoje, Mateus capítulo 18, versículo 19, diz assim. De novo eu vos digo, se dois de vós estiverem de acordo na terra, sobre qualquer coisa que quiserem pedir. Isto vos será concedido. Muito bem. É uma promessa de nosso Senhor. Ele nos concederá. Nós podemos, noutra ocasião, refletir em como deve ser esse nosso pedido para que Deus nos conceda, de uma maneira bem rápida. Tem que ser algo que concorra para a minha salvação eterna. Deus que me ama. Deus que é bom. Deus que é Deus. Ele não me concederá algo mal. Então, o critério é que nós estejamos no seu Espírito. Se estivermos no seu Espírito, tudo o que nós pedirmos, Ele nos concederá. Pois bem, nós estamos aqui fazendo esta quaresma de São Miguel. Então, é uma ocasião propícia para alcançarmos muitas graças de Deus. Mas a pergunta é, o que nós estamos pedindo nesta quaresma de São Miguel? Porque, meus irmãos, temos que ter cuidado. Porque, às vezes, nós podemos estar em oração e suplicando aquilo que não convém. Ou, podemos estar em oração e não suplicar aquilo que verdadeiramente convém. Podemos pedir coisas boas, mas não as necessárias. Aquelas realidades que são imprescindíveis para a nossa vida espiritual. Para que concorram para a nossa salvação eterna. Pois bem, então, que nós aqui comecemos a nos questionar. O que eu estou fazendo? O que eu estou pedindo nesta quaresma? E o que é necessário para que eu faça bem esta quaresma? Então, esta segunda pergunta vai ajudar na resposta para a primeira pergunta. O que eu estou pedindo? Quando você souber como deve ser esta quaresma, pode ser que isto o ilumine, para que você faça pedidos adequados durante esta quaresma. Pois bem, como devemos fazer a quaresma de São Miguel? O que é necessário para que eu faça corretamente a quaresma de São Miguel? Aí você diz, padre, necessário, a quaresma de São Miguel, ela se distingue o quê? Eu tenho que ter uma vela benta, eu tenho que ter, para acender, eu tenho que ter uma imagem de São Miguel. Ou uma pequena imagem, propriamente dita, uma imagem de gesso, de acrílico, uma foto, uma imagem em papel. E fazer aquelas orações em honra a São Miguel, e suplicando a São Miguel, algumas graças particulares. É, meu santo, tudo isso compreende, tudo isso está contido nessa devoção, tudo isso está contido na devoção a São Miguel. Mas nada disso é o específico. Porque o que Deus espera de nós na quaresma de São Miguel, não é que nós sejamos fiéis a essas práticas exteriores. Que você acenda a sua vela, que você fique de joelhos, que você reza São Miguel, que você faça a oração inteira. E que você, durante esses quarenta dias, são uns dias a mais, né? Durante esses quarenta e seis dias, você faça direitinho essas orações. Ótimo, entenda, faça tudo isso. Mas isso não é o específico. O que Deus quer de nós, nessa quaresma de São Miguel, é que haja uma mudança na nossa vida. É que nós, nos tornemos mais amigos de Deus e mais inimigos do diabo. Para que haja uma maior comunhão com Deus e separação com o diabo e as suas obras e as suas seduções. Para que a voz de Deus tenha cada vez mais eco, para que Deus tenha cada vez mais vez e voz em nós. E o diabo, cada vez menos influência na nossa alma. O que Deus quer, primeira e principalmente, é a mudança do nosso coração. Não são as orações, a vela e a imagem. Pelo amor de Deus, as orações são importantes. E a expressão de piedade, a vela que você acende, a imagem que o ajuda a rezar. Tudo isso é bom. Mas é bom, se houver, a finalidade, o requisito primeiro. O desejo de um combate espiritual. Uma predisposição na alma, para uma mudança de vida. Uma verdadeira oração. Porque uma verdadeira oração, ela leva a uma mudança de vida. Então, se houver uma verdadeira oração. Isso é quando você se coloca em oração, você se coloca em docilidade diante de Deus, para que Ele mude a sua vida. Quando você se coloca em oração, ali você acendeu a sua vela. Você se colocou diante da imagem de São Miguel. Você começou a rezar a quaresma de São Miguel. Mas você se colocou em uma postura espiritual de, Senhor, eu estou disposto a mudar o que Tu quiseres que seja mudado. A me desapegar o que tiver de ser renunciado. A combater o que não for do Teu agrado. A extirpar da minha alma, todo o pecado. Inclusive, Senhor, combatendo os pecados veniais. E aí você pode, por exemplo, escolher um pecado venial. Aquele que, no qual mais você tem caído. Aquele pecado venial. Que, deixa eu dizer aqui, o óbvio. É venial. Então, Ele não impede que você receba a Eucaristia. Ele não corta a sua comunhão com Deus. É venial. Por isso que você escolheu um. Dentre os vários pecados veniais na sua alma, você escolhe um. Aquele principal. Mas, Ele tem impedido o seu progresso espiritual. Ele tem tornado você menos generoso, generosa. Ele tem tornado você mais enrijecida. Menos dócil à vontade de Deus. Menos maleável à ação do Espírito Santo. Menos devota. Isto é, você ouve a vontade de Deus. Você conhece a vontade de Deus. E você protela. Ah, amanhã eu faço. Ah, depois de amanhã eu começo a fazer isso. Uma alma devota. Ela é fervorosa. Quando ela ouve a vontade de Deus. Quando ela conhece a vontade de Deus. Ela se coloca imediatamente em praticar a vontade de Deus. Porque ela quer agradar a Deus. Porque ela quer a glória de Deus. Porque ela quer encher o coração de Deus de alegria. E nisto consiste também a sua salvação. Então, quando você percebe que a preguiça. A assíria, a assíria, a moleza, a mornidão espiritual. Estão afastando você cada vez mais de Deus. Estão tornando você cada vez menos devoto, devota. Quando você percebe que a sua impaciência tem tornado você irascível. Briguento, belicoso. Predispondo você ao orgulho. Fazendo com que você se torne mal-humorado constantemente. E você percebe que isso não é virtude, pelo amor de Deus. Isso não é se tornar semelhante a nosso Senhor. Que é manso e humilde de coração. Então, você começa então a combater. Ora, se isso você começar a fazer. Não tenha dúvidas, meu santo. De que você está fazendo bem. A sua quaresma de São Miguel. Por quê? Porque está havendo um combate na sua alma. Este é o objetivo. Porque de nada valeria. Cumprir a risca. Todos os dias. Às cinco e meia da manhã. Começar a sua oração. A São Miguel. Todos os dias acordar cedinho. Acender a sua vela. Fazer aquelas orações. Mas não se colocar. Numa atitude de combate espiritual. E é exatamente isso. Que revolta o inimigo. E que faz com que ele venha. Furioso contra você. Porque se você fizesse as orações. E não mudasse de vida. Não se preocupe. Ele fica quietinho. Mas se você começa. A introjetar em você. Os mesmos sentimentos de Cristo. Se você começa a introjetar. Na sua vida. As mesmas. Atitudes de Cristo. Se você começa. A se tornar. Colaborando com a graça. A se tornar cada vez mais. Semelhante a nosso Senhor. Aí sim. Não tenha dúvidas. De que. O inimigo virá. Contra você. Mas nós já refletimos isso ontem. Não temos por que temer. Por que. Ele. O diabo. Não é todo poderoso. Ele é um cachorro amarrado. Que só faz mal. Aqueles que só morde. Aqueles que dele se aproximam. E se Deus permitir. Que ele. Toque. Em mim. Será. Para o meu. Crescimento espiritual. Será. Para o meu crescimento. Na caridade. Será. Para o meu crescimento. Na virtude. Será. Para que cresça. O meu merecimento. Do céu. Para que eu cresça. Em méritos. Que Deus fará concorrer. Em tudo. Até mesmo. Aquelas provações. Que me acontecerem. Aqui. Neste ponto. E é sobre isso. Que eu gostaria de. Dar mais um passo. Hoje. Aqui. É que diferencia. A tentação. Do diabo. E a provação. De Deus. Porque. Ontem. Refletimos. O que? Que durante. O tempo. Da quaresma. De São Miguel. Que o tempo. Da quaresma. De São Miguel. É um tempo. De maior provação. Então. Vamos aqui. Explicar. Será um tempo. De maior tentação. O diabo. Virá sobre mim. Mas. E consequentemente. Se eu estiver. Na amizade. Com Deus. Será um tempo. De maior provação. Então. Nós temos aqui. Que diferenciar. A tentação. Da provação. O diabo. Nos tenta. Deus. Nos prova. Se nós estivermos. Na amizade com Deus. Isto é. Se nós estivermos. Em estado de graça. Todos aqui. Já. Todos. Se confessaram. Não. Crê em Deus Pai. Não. Peraí. Deixa eu perguntar melhor. É uma pergunta retórica. Ninguém. Levantem a mão não. É uma pergunta retórica. Há alguém aqui. Com pecados mortais. Que precisa. Se confessar. Meu irmão. Minha irmã. Meu santinho. Que de santinho. Não tem nada. Vá para a fila da confissão. Vá se confessar. Porque. Você não sabe. Se você terá. Amanhã. Ah eu me confesso. Amanhã. Eu me converto. Amanhã. Eu largo. Os pecados mortais. Amanhã. E quem garante. Que amanhã. Você terá. As predisposições. Que você percebe hoje. Esse desejo. De mudança de vida. E quem garante. Que amanhã. Você terá. Vida para isso. E se o Senhor. Pedir contas. Da sua vida. Ainda hoje. Então é uma presunção. Nossa. Pensar. Que nós teremos. O dia de amanhã. E pensar. Que amanhã. Eu terei. As mesmas. Predisposições. Para Deus. Que eu tenho hoje. Que eu tenho agora. Então se eu percebo. Esta inclinação. Para Deus. Agora. Eu aproveito. Agora. A graça. Sendo dada a mim. Agora. E agora. Eu vou. Me confessar. E vou voltar. Para a casa. Do meu pai. Pois bem. Então. Se você estiver. Em estado de graça. Tudo concorrerá. Para o seu bem. Então. É maravilhoso. Dizer que o tempo da quaresma. De São Miguel. Será um tempo de provação. Porque será um tempo. De crescimento no amor. Crescimento na virtude. Crescimento. No merecimento. Do céu. Crescimento no desejo. Das realidades espirituais. Então vamos lá. Qual a diferença então. Da. Tentação. Que provém do diabo. Para a provação. Que provém de Deus. Na tentação. Meus irmãos. O diabo. Ele quer. A nossa perdição eterna. Ele quer. Que nós sejamos. Condenados. Ao inferno. Ele quer que nós. Nos percamos. Por toda. Eternidade. Na provação. Não. Deus. Nos prova. Mas. Ao mesmo tempo. Que Deus. Nos prova. Deus. Nos ensina. O bem. Que devemos fazer. E o mal. Que devemos evitar. Percebe. Que não é algo. Indiferente. Deus está. Me provando. Deus permite. Por exemplo. Que o diabo. Me tente. Mas Deus. Naquela permissão. Deus me concede. O que? Deus me alerta. Salmo. Primeiro. Feliz. De quem não se desvia. Segundo o conselho dos ímpios. Nem se detém. No caminho dos pecadores. E não se assenta. Na reunião dos zombadores. Pelo contrário. Feliz. De quem. O seu prazer. Está na lei do Senhor. E na sua lei. Medita dia e noite. Então. Percebe. Que Deus me adverte. Deus. Me ilumina. Deus. Mostra. As consequências. Do meu pecado. E Deus. Mostra. As consequências. Da minha virtude. Então. Quando Deus. Me prova. Deus. Não me lança. Deus. Não me joga. Na arena da vida. Mas Deus. Me sustenta. E Deus. Me acompanha. Então. Ele mostra. As consequências. Da obediência. E da desobediência. Ainda no Salmo. Primeiro. Aquele que obedece. A Deus. Será como uma árvore. Plantada. A beira. Do caminho. A beira das águas. E dá fruto. No devido tempo. Suas folhas. Não murcham. E tudo que faz. Tem bom. Tem bom. Êxodo. Pelo contrário. São os ímpios. São como a poeira. Que o vento leva. Por isso. Os ímpios. Não ficarão de pé. No julgamento. Nem os pecadores. Na assembleia. Dos justos. Então. Percebe. Que Deus. Adverte. Olha. As consequências. De quem pratica a justiça. E as consequências. De quem desobedece a Deus. Como é que o diabo faz? O diabo faz o contrário. Ele promete. Felicidade. Ele promete. Realização. Ele promete. Contentamento. Se você. Aquiecer. Aquilo que ele propõe. Se você disser sim. Se você aceitar. A proposta dele. E o que é que vem. Quando isso você faz. Desgraça. Ele promete uma coisa. E faz outra. Enquanto Deus. Quando. Deus. Me prova. Quando eu passo por uma aprovação. Deus. Me mostra. Que se eu permanecer fiel. Eu alcançarei. Muitas graças. E aquele que assim. Persevera. Vai. Comprovar. Comprova. Que Deus é fiel. Que Deus é verdadeiro. E não só isso. Comprova. Que Deus. Faz muito mais. Do que promete. O diabo. Não só. Ele dá menos. Do que promete. Ele não dá nada. O diabo. Ele. Ele concede. Coisas. Bás. Não é que ele concede. Menos. Do que. Do que aquilo. Que promete. Ele concede. Desgraças. E Deus. Ele sempre concede. infinitamente mais. Deus é sempre. Infinitamente melhor. Porque Deus. Não se deixa. Vencer. Em generosidade. Então se somos. Se formos fiéis. Deus. Que é fiel. E bom. Me concederá muito mais. Então vamos lá meus santos. No início então. Desta quaresma. De São Miguel. Vamos pedir a Deus. Que ele nos conceda a graça. De entrar nesta arena. E que nós. Combatamos. O bom combate. Que nós. Nos deixemos guiar. Pela sua palavra. Pelo exemplo dos santos. Que nós. Apostemos. Toda a nossa vida. Na palavra de nosso Senhor. Que diz. Que valerá a pena. Quem tudo por ele perder. Que valerá a pena. Quem renunciar. As propostas. Do diabo. E dos seus anjos. Que valerá a pena. Quem. Tomar a sua cruz. E segui-lo. Os santos. Meus irmãos. Eles. Comprovaram. Nós nunca iremos encontrar. Um santo. Deprimido. Cabisbaixo. Acabrunhado. Por ter sido. Fiel a Deus. Mas todos eles. Com um coração. Cheio de alegria. E aqui. Quando eu falo. Os santos. Eu não me refiro. Apenas. Sim. Eu me refiro. Principalmente. Mas não apenas. Aos santos do altar. Aos santos. Canonizados. Mas. A todo aquele. Que apostou. Todas as suas fichas. Em Deus. Nós nunca iremos encontrar. Uma pessoa. Que foi fiel a Deus. E que se decepcionou. No final. Ela sempre verá. Que ela escolheu. A melhor parte. Mas nós iremos encontrar. Assim. Pessoas. Que apostaram. No mundo. E que se frustraram. Horrivelmente. Então vamos lá. Tempo da quaresma. De São Miguel. É tempo. De provação. Mas que Deus. Me adverte. Que Deus. Me ilumina. Que Deus. Não apenas. Ele. Me apresenta. Mas Deus. Me aconselha. Isto é. Deus. Me incita. A. Escolher. O bem. Né. Nós ouvimos aqui. Meditando aqui. No Salmo 1. Primeiro. Né. Então. Deus. Incita a criatura. A praticar o bem. E a fugir do mal. O amor. Não seja falso. Detestai o mal. Ele. Não apenas. Me apresenta. O bem. E o mal. E diz. Escolha. Deus. Me apresenta. Isto é. Ele diz. Olha. Você tem diante de você. O bem. E o mal. Escolhe o bem. Deus. Não apenas. Diz. Olha. Você pode fazer o bem. Ir para o céu. E fazer o mal. Ir para o inferno. Ele não só faz isso. Ele diz. Escolha o bem. Vá para o céu. O céu é melhor. O mal. Que conduz. Ao inferno. As propostas do diabo. Que conduzem. Ao inferno. As propostas dele. São más. E melhor ainda. Deus. Não apenas. Me apresenta. O bem. E o mal. E me aconselha. A escolher o bem. Mas ele me dá. As graças. Para que eu tenha. Força. De escolher o bem. Então. Não é apenas. Algo. Digamos. Em que Deus está de fora. Deus se implica. Naquele processo. Deus me concede. A força interior. Que como diz São Paulo. Deus opera em mim. O querer. E o fazer. Então se. Durante esses 40 dias. Nós iremos. Passar. Essa quaresma. Num tempo de provação. Vamos pedir a Deus. Que ele ilumine. A nossa inteligência. Para que eu veja. Cada vez mais. Que a vontade dele. É a melhor. Vamos pedir a Deus. Que ele fortifique. O nosso coração. Para que eu queira. Cada vez mais. Aquilo que ele me indica. Vamos pedir a Deus. Que ele me conceda. Cada vez mais. Força. Coragem. Para seguir. A sua vontade. E pedir a Deus. Que a sua graça. Me fortifique. Para que eu persevere. No seu caminho. E tudo isso. Deus quer nos conceder. Quando nós pedimos. Aquilo que Deus quer nos dar. É maravilhoso. Então vamos lá. Quais são. Os seus pecados. Quais são. As suas fragilidades. O que é. Quando você para. E você olha. Para o seu coração. E você vê que. Não está de acordo. Com a vontade de Deus. O que é que precisa. Ser mudado. Pois bem. É isso. É objeto. Deve ser objeto. De trabalho. Na nossa. Quaresma. De São Miguel. Nós não estamos. Na quaresma. De São Miguel. Para simplesmente. Fazer. Esta oração. Cumprida. Nós não estamos. Na quaresma. De São Miguel. Para simplesmente. Acender a vela. E ficar diante. Da imagem. De São Miguel. Tudo isso. É bom. Se for expressão. De um desejo. Exterior. De gritar. Como São Miguel. Quem é como Deus? Quem me ama como Deus? Quem é fiel como Deus? Quem é bom como Deus? Quem é digno de confiança como Deus? Sim. Se tudo isso. Se esses atos exteriores. Forem expressão. Dessa. Desse grito interior. Tudo isso é bom. Mas se a nossa. Quaresma. De São Miguel. Se restringe. E se resume. A simplesmente. Acender uma vela. Ter uma imagem. E repetir. Com a boca. Uma oração. De nada vale. Ela não atinge. A sua finalidade. Meus irmãos. Durante esses 40 dias. O diabo. Ele. Porque nós. Estamos querendo sair do seu domínio. O diabo. Vai nos tentar. Para nos levar. A danação eterna. Mas durante. Toda esta quaresma. Deus. Vai nos conceder. As graças necessárias. Para que. Todas essas tentações. Sejam apenas. Provações. Se transformem. Em meios. Para amar mais a Deus. Para crescer mais. Na virtude. Para se fortificar. Mais no caminho. Do Senhor. Para merecer. Cada vez mais. O céu. Durante esta quaresma. Meus santos. Nós somos chamados. A usar. As armas. Que Deus. Nos concede. E se nós formos. Humildes. Nós não iremos. Entrar. Neste combate. Apenas. Com os nossos braços. Nós iremos. Entrar. Neste combate. Com o escudo. A espada. A couraça. E o capacete. De Deus. Nós iremos. Entrar. Neste combate. Munidos. Protegidos. Com as armas. Espirituais. Com a. Cheios de fé. Que se expressa. Na nossa vida. De oração. Nós iremos. Rezar mais. Durante a quaresma. De São Miguel. Nós iremos. Rezar mais. Nós iremos. Rezar. Indo para o nosso trabalho. E pedindo. Jesus. Me ajuda a te amar mais. Jesus. Mostra-me. A feiura. Dos apegos. Da minha vida. Jesus. Ilumina. A minha inteligência. Para que eu veja. A consequência. Dos meus atos. Irresponsáveis. E dos meus pecados. Ilumina-me Senhor. Para que eu veja. Que as trevas. São más. E que a luz. É boa. Que a tua palavra. É luz. E que a tua palavra. É digna. De ser vivida. De ser colocada. Em prática. Então você vai rezar mais. Durante. O tempo. Da quaresma. De São Miguel. Você vai ser mais. Cioso. Cuidadoso. Com a sua. Com a limpeza. Interior. Com a situação. Da sua alma. Se você perceber. Se você vir. Que existe algo. Meio estranho. Um possível. Pecado mortal. Você vai. Procurar. Se confessar. Claro. Se você tem dúvida. Certeza. Imediatamente. Você vai. Se você tem dúvida. Você vai também. Teve dúvida. Se foi pecado mortal. Na dúvida. Você se confessa. Você vai combater. Mais firmemente. Os pecados veniais. Você vai suplicar. A intercessão. Da Virgem Maria. Você pode ver. Que as nossas. Orações. Durante a quaresma. De São Miguel. Elas tem essas duas figuras. Principais. A Virgem Maria. E São Miguel. Então pedir. A intercessão. Da Virgem Maria. A arco inimiga. Do diabo. Aquela. A quem. O diabo. Mais odeia. E aquela. Cujos pés. Esmagarão. A cabeça da serpente. Cujo calcanhar. Esmagará. A cabeça da serpente. Pedir a intercessão. De São Miguel. Mas não apenas. De São Miguel. A quaresma de São Miguel. Deve ser ocasião. Para que nós. Cresçamos. Na nossa amizade. Com os anjos. São Miguel. São Gabriel. São Rafael. Os nossos anjos. Da guarda. Os anjos. Da guarda. Dos nossos santos. De devoção. Os nossos santos. Estão no céu. Os seus anjos. Da guarda. Estão. Digamos. Sem serviço. Vamos dar serviço. Para eles. Para que eles. Nos ajudem. Para que nós. Sejamos vitoriosos. Como eles foram. Então vamos lá. Meus santos. Vamos usar. Durante este tempo. Da quaresma. De São Miguel. Todas as armas. Que o Senhor. Nos concede. Para que. Tudo aquilo. Que nos acontecer. De aparentemente mal. Durante este tempo. Da quaresma. Concorra para o nosso bem. Para o nosso crescimento espiritual. Para que. Nós. No final desta quaresma. Tenhamos crescido mais. No amor a nosso Senhor. No desejo do céu. E. Numa fé. Mais profunda. E. Expressa. Numa vida. De mais oração. Tenho certeza. Meus santos. Que se isso fizermos. A nossa. Quaresma será. Agradável a Deus. Agradável. A Virgem Maria. Agradável. A São Miguel. Louvado seja. Nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre. Seja louvado. Amém. 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 Obrigado.